Golfboy Vamos lá jogar uma partida de standoff 2 Mapa Província Começando aí de TR Vamos lá Putz, você terrochou Hum, que isso velho O cara passou a faca ali Então, vamos fazer um eco aqui Pra poder comprar um terceiro Putz, C4 morreu o B Deixa eu ver com esse cara que costa pra pegar C4 C4 morreu de novo, mano Vou puxar aqui pelas costas Tá 3x2, terminou a vantagem Só pra ele vir pra cá Dá pro cara pegar C4 Pegar uma arma aqui Putz, agora ferrou Olha que eu tô miado Vou dar uma volta aqui pelo meio 2x1 Tem cara aqui Boa, levei um Voltar pra cá Que o outro C3 deve ter ido lá também Ele tá ali ainda Deixa eu subir aqui Mas tem pouco tempo Vou ter que puxar Ele desceu Tá, vai, deixa eu plantar aqui rápido Boa, deu tempo Eu acho que ele vai aparecer aqui Eu acho que ele vai aparecer aqui Putz, velho Eu não consegui Tá, agora eu tenho dinheiro Puxar uma K Boa O time podia avinhar Fazer um foar Que eu acho que dava pra gente passar Boa, 4x2 Os dois estão lá na B Então eu vou puxar pelo meio aqui Acho que tem um fubei mesmo Vou puxar com esse cara aqui Mangar Boa, se tiver ali tá cedo Boa Vou fita a base Boa 2, 1 O ala que dá pra virar Boa Vou puxar aqui de novo Seu caso tá vindo aqui também Então eu acho que vai dar bom Ele tá roxando o meio Passou, então eu vou Puxar o cara aqui, velho Boa, levei varado Vou smokear ali Tô todo lagado, mano Empatamos Boa Vou tentar virar daí agora Boa, levou um 3x3 Vou puxar pelo meio aqui Puxa, ele morreu Agora CT tá de AK já AK ou M4 Não vi com o que ele tava O cara do meu time Ruxou costas, mano Calma aí Vai aparecer Ser gente aqui Com quase certeza O TR já chegou lá O Bangar Boa Boa Acho que eu consegui Nossa, não consegui segurar não, velho Nossa, agora eu pinei Bom, o cara foi ar Boa, boa, boa Nossa, velho Pinei muito ele agora Vou tentar atirar rápido Enquanto o cara tava cego Tudo foi plantado Pinei pra caramba Os caras vão vir da A provavelmente, da B quer dizer Marcar aqui mesmo Por garantia Boa Tá aqui já Boa Boa 3-2, moleque 2G Vamos lá Puxa o M4 aqui já Vamos lá Deixa eu passar uma calça aqui pra ver se o time segue C4 veio, então já tá bom 4x4 M3-2 C4 tinha que ir pelo meio Já tem o meio lá B morreu Já tem gente ali, acho que não Vai aparecer Planta logo Boa O cara levou um Quanto mais ele conseguir levar Tá bom Tá, levou só um Tá aqui segurando costas Pode ser que vem a cara aqui Opa O cara, meu time tá olhando ali, né Tá Boa, banguei ali Boa Boa 4-2 Nice Eu não vou roxar ele não Que ele Opa, já tem cara Ah não, é aqui em cima Eu não vou roxar ele não Não vou roxar ele não Oução Não vou roxar ele não Se você é sozinho Não vai roxar ele não Vai roxar ele não Quanto mais ele não Ouça, eu não vou roxar ele não Eu vou roxar ele não Conseguimos virar aí, 5-2 Agora é só ganhar Põe um A no meio aqui Opa, meio, nossa senhora Que isso, olha a vida que o cara tirou a minha Acho que eu meia ele um pouco também, mas Não foi tanta coisa não Tacar ali Tem um rushando aqui, eu tô humiado Nossa senhora Tá, agora é x1, mas eu tô com pouca vida Vou bangar uma ali, vou tentar dar a volta tem um tempo Acho que ele não vai estar esperando aqui não Não vai buscar, não pode O que? Que isso, mano, o cara tava com costas Não entendi, foi nada O que esse cara tava fazendo ali, velho? Tá, vou em uma outra A aqui Às vezes por aqui que eu não curti pelo meio ali não Mais que eu tô com lag, olha isso o cara tá teleportando pra mim No meio tem que rushar Só voar Só voa Eu vou estando ali no meio, o cara saiu do meio Boa, levou, nice, nice Boa, levou, nice, nice Só plantar, precisar também Colocar ali já Só plantar Seu cacau ficou muito tarde, já era pra estar plantado já O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá humm nossa mano não consegui puxar a mira boa tem que fazer 2x1 os dois estão com 100 de hp ah bobo botou já no mapa boa nossa mulher aqui 7x3 vamos ruxiar aqui já que ninguém passou o cal boa levamos um bangalá de uma vez já vi que tem gente não levei acho que eu matei tem um olho no meio espera então vou ruxiar aqui 1x3 3x3 4x4 4x4 5x4 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 4x4 5x4 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 6x4 6x4 9x4 7x4 8x4 10x4 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 Eu não entendi o que aconteceu aqui. As pessoas estão com o pior cabelo lá, vamos ver isso. O cara ficou parado, olhando pra frente e o do meu time atirando ali. Agora deu mole. Vamos B. Vamos B aqui onde esse time segue a calça. Boa. Vamos arrancar a gente aqui de novo. Vai com uma granada lá. Vamos C. Vou B. Me, um B. Fica no meio ali. Eu não vou Storm. Não, vamos B. Vamos B. Me pegar aqui pelo meio. Vou smolcar aqui Boa, meu time levou um na faca O time vai passar aqui Ou vai vir nas minhas costas Acho que já tá costas Ou ali embaixo Não, é aqui mesmo Ele vai vir Ótimo round Mas o cara não veio, mano Tá bom Boa, GG Boa, GG Boa, GG Boa, GG Boa, GG Boa, GG Boa, GG